Ocorreu entre os dias 16 e 24 de julho o 2º Festival Internacional de Música Erudita de Piracicaba sob a coordenação artística e pedagógica de André Micheletti. Graças ao apoio, que é uma ação conjunta que vem desde a Secretaria de Cultura de Piracicaba passando pela Arte Invest, a Cultura Artística, a Escola de Música de Piracicaba até as empresas que estão apoiando esse festival o festival coloca Piracicaba num roteiro, não só nacional, mas internacional, dos festivais de música erudita. Em meio a várias apresentações e oficinas, o violoncelista da Orquestra Sinfônica da USP, Eduardo Belo selecionou vários músicos para compor uma orquestra que se apresentou no dia 24, encerrando o evento. Esses festivais são muito interessantes, você extrai vários alunos de várias partes do país e aqui nesse festival internacional tem alunos até dos Estados Unidos, da Argentina, enfim. Então você imagina a riqueza cultural que cria nisso, né? E a riqueza do espírito que a gente tem que trabalhar também.